Oração da noite ao anjo da guarda para pedir proteção e amparo. A oração da noite nos ajuda a ter um sono mais tranquilo, pois rezando com muita fé e confiança, colocamos toda nossa vida nas mãos do Pai Todo-Poderoso, e de manhã já acordaremos com a providência do céu pronta, mesmo que não consigamos entender a maneira como Deus faz todas as coisas em nossa vida. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a Ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governa e ilumina. Amém. Na presença de Deus, prometo solenemente honrar e imitar as virtudes de meu anjo da guarda, principalmente sua pureza, caridade e obediência à vontade divina. Sempre me tome a minha frente, meu anjo da guarda. Amém. Celeste amigo, eu o saúdo, você me acompanha antes mesmo de que eu fosse concebido. Eu te amo por sua constância e pelo tempo que dedica a mim. Eu lhe agradeço, porque sua vida só tem uma meta, servir a Deus. Eu o abençoo, porque és parte de Deus, expressão do seu amor. Divino aliado, faça com que eu possa compreender que nunca estou sozinho, que eu vença a tristeza, o mau humor e a depressão com a simples invocação da sua presença. Que eu possa superar meus medos, confiando no seu amparo. Que eu supere os sentimentos negativos, sabendo que você sempre está do meu lado, para me apoiar quando desperto meu desejo para o bem. Permita que eu olhe sua face para compreender o passado, confiar no futuro e, por um momento, viver o presente, este eterno agora que é a forma humana de abordar o infinito. Invisível companheiro, que eu seja capaz de sentir sua presença na minha vida para compreendê-lo e amá-lo a cada dia mais. Amém. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Louvores vos sejam dados por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhor Deus, que por vossa imensa bondade e infinita misericórdia, confiaste cada alma humana a cada um dos anjos de vossa hoste celeste, graças vos dou por essa imensurável graça. Assim confiante em vós e em meu santo anjo da guarda, a ele me dirijo, suplicando-lhe velar por mim, nesta passagem de minha alma, pelo exílio da terra. Meu santo anjo da guarda, modelo de pureza e de amor a Deus, sede atento ao pedido que vos faço. Deus, meu Criador, o soberano Senhor a quem servis com o inflamado amor, confiou a vossa guarda e vigilância a minha alma e meu corpo, a minha alma, a fim de não cometer ofensas a Deus. O meu corpo, a fim de que seja sadio, capaz de desempenhar as tarefas que a sabedoria divina me destinou para cumprir minha missão na terra. Meu santo anjo da guarda, velai por mim, abri-me os olhos, dai-me prudência em meus caminhos pela existência. Livrai-me dos males físicos e morais, das doenças e dos vícios, das más companhias, dos perigos e nos momentos de aflição. Nas ocasiões perigosas, sede meu guia, meu protetor e minha guarda, contra tudo quanto me cause danos físico ou espiritual. Livrai-me dos ataques dos inimigos visíveis e invisíveis e dos espíritos tentadores. Meu santo anjo da guarda, protegei-me. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido, pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre. fruto de vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Oração da noite ao anjo da guarda para pedir proteção e amparo. A oração da noite nos ajuda a ter um sono mais tranquilo, pois rezando com muita fé e confiança, colocamos toda a nossa vida nas mãos do Pai Todo-Poderoso, e de manhã já acordaremos com a providência do céu pronta, mesmo que não consigamos entender a maneira como Deus faz todas as coisas em nossa vida. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a Ti me confiou, a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa e ilumina. Amém. Na presença de Deus, prometo solenemente, honrar e imitar as virtudes de meu anjo da guarda, principalmente sua pureza, caridade e obediência à vontade divina. Sempre me tome a minha frente, meu anjo da guarda. Amém. Celeste amigo, eu o saúdo, você me acompanha antes mesmo de que eu fosse concebido. Eu te amo por sua constância, e pelo tempo que dedica a mim. Eu lhe agradeço, porque sua vida só tem uma meta, servir a Deus. Eu o abençoo, porque és parte de Deus, expressão do seu amor. Divino aliado, faça com que eu possa compreender que nunca estou sozinho, que eu vença a tristeza, o mau humor e a depressão com a simples invocação da sua presença. Que eu possa superar meus medos, confiando no seu amparo. Que eu supere os sentimentos negativos, sabendo que você sempre está do meu lado, para me apoiar quando desperto meu desejo para o bem. Permita que eu olhe sua face para compreender o passado, confiar no futuro e, por um momento, viver o presente, este eterno agora que é a forma humana de abordar o infinito. Invisível companheiro, que eu seja capaz de sentir sua presença na minha vida para compreendê-lo e amá-lo a cada dia mais. Amém. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, louvores vos sejam dados por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhor Deus, que por vossa imensa bondade e infinita misericórdia, confiaste cada alma humana a cada um dos anjos de vossa hoste celeste, graças vos dou por essa imensurável graça. Assim confiante em vós e em meu santo anjo da guarda, a ele me dirijo, suplicando-lhe velar por mim, nesta passagem de minha alma, pelo exílio da terra. Meu santo anjo da guarda, modelo de pureza e de amor a Deus, sede atento ao pedido que vos faço. Deus, meu Criador, o soberano Senhor a quem servis com o inflamado amor, confiou a vossa guarda e vigilância a minha alma e meu corpo, a minha alma, a fim de não cometer ofensas a Deus. O meu corpo, a fim de que seja sadio, capaz de desempenhar as tarefas que a sabedoria divina me destinou, para cumprir minha missão na terra. Meu santo anjo da guarda, velai por mim, abri-me os olhos, dai-me prudência em meus caminhos pela existência. Livrai-me dos males físicos e morais, das doenças e dos vícios, das más companhias, dos perigos, e nos momentos de aflição. Nas ocasiões perigosas, sede meu guia, meu protetor e minha guarda, contra tudo quanto me cause danos físico, ou espiritual. Livrai-me dos ataques, dos inimigos visíveis e invisíveis, e dos espíritos tentadores. Meu santo anjo da guarda, protegei-me. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido, pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, Donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos.